Agora o Alterosa Alerta traz mais uma perseguição da PM a bandidos. Uma denúncia anônima levou os policiais a uma festa de congado no bairro Concórdia, que fica na região nordeste aqui da capital, onde dois indivíduos que estavam nessa festa estariam com armas e um carro furtado. Quando eles viram a Rotam, que é um raio, a bandidagem fugiu pela Avenida Antônio Carlos, perdeu o controle do carro, bateu e duas pessoas acabaram presas. Quem conta tim-tim por tim-tim é a minha querida Etel Corrêa, na tela de vocês. O homem de camisa azul que está preso é Hugo Leonardo de Souza, de 22 anos. O outro é um adolescente de 17, que foi apreendido junto com o comparsa. Eles estavam neste carro roubado, que se envolveu num acidente após ser perseguido pela polícia. A perseguição terminou nesta rua, no bairro Lagoinha, onde o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu aqui no meio fio e subiu na calçada, atropelando um pedestre, um homem de 43 anos, que estava bem aqui na esquina. Em seguida, o veículo capotou. Nesse momento, os militares chegaram e fizeram a prisão dos suspeitos. De acordo com informações da polícia militar, os dois homens estavam em um baile, uma festa folclórica de Bumba Meu Boi, no bairro da Concórdia. Foi quando populares perceberam que eles estavam armados e acionaram a polícia. Eles foram para o lado do bairro Santo André, saindo no Antônio Carlos ali, perto do IAPI quase que eles capotaram, desceram no Antônio Carlos, pegaram a primeira direita lá embaixo, que é uma rua que é contra a mão, quase bateram novamente. No segundo quarteirão, eles abandonaram essa arma, a arma longa, e andaram mais 300 metros, e atropelou um senhor e veio a capotar o veículo. Imediatamente nós chegamos, pegamos eles dentro do carro. O vídeo foi feito minutos após o capotamento do veículo. O homem ferido, identificado como Cristiano Lopes da Silva, de 43 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. Nenhum dos suspeitos se feriu. Segundo os militares, com eles foi apreendido um revólver calibre 38, que estaria nas mãos do menor, e uma pistola calibre 380 com munição. De acordo com os militares, essa espingarda também estava no veículo em fuga, e foi jogada na rua. De acordo com a polícia, Hugo é conhecido na região por envolvimento com crimes. Ele é apontado como executor de Gulu, ex-líder do tráfico de drogas, na pedreira Prado Lopes, que foi assassinado em 2013. Ele até falou pra gente que realmente ele que executou o Gulu, inclusive ele falou que deu os tiros de 9 milímetros. Ele é um dos braços direitos lá do tráfico. Pois é, Minas Gerais, a gente conversava aqui hoje pela manhã, e agora depois apurando esses assuntos no decorrer da manhã também, nós chegamos à conclusão, primeiro, de que foi uma madrugada, uma noite violenta, uma madrugada corrida aqui, sobretudo pra Rotam, pra Polícia Militar de Belo Horizonte. Por quê? Porque, mais uma vez, nós temos os protagonistas dessas ocorrências, adolescentes infratores. Adolescentes que, por si só, já estão na vida do crime, sendo cabeça e não sendo mandado por ninguém, não. Sendo aqueles que desenvolvem os crimes, sendo aqueles que estão tomando conta das bocas de fumo, são aqueles que estão protagonizando ocorrências de largo potencial ofensivo e, acima de tudo, acima de tudo, são aqueles que recebem por parte da lei o apoio para continuarem delinquindo. São aqueles que recebem pela lei ou da lei o manto sagrado que os envolve e protege, como a justiça que não funciona. Adolescentes que têm a expertise, têm a capacidade de portarem armas desse calibre, mas que, segundo alguns idiotas de plantão que estão aí à frente do nosso país, dizem que esses adolescentes não podem sofrer nenhum tipo de sanção ou, se tiverem que sofrer, não pode ser uma sanção que vá afetar a evolução dele como cidadão. Ele nunca foi cidadão. Uma pessoa que, em um determinado momento da vida, perde o elo com a sociedade, ele perde toda a capacidade de pedir direitos, de requerer deveres. Primeiro, ele tem que pagar. E eu assistia ontem, meus amigos, e vocês estão participando comigo aqui das redes sociais, eu assistia ontem, por exemplo, uma entrevista coletiva do secretário de segurança pública do Rio de Janeiro. E ele dizia assim, o problema todo hoje é que os agentes de ponta, os agentes de persecução, os agentes de perseguição, aqueles de forma ostensiva, a saber, todas as polícias, com exceção daquelas de investigação, todos os policiais, com exceção dos de investigação, eles estão trabalhando exaustivamente, estão trabalhando sem receber seu 13º, como é o caso do Rio de Janeiro, estão trabalhando sem receber suas participações no lucro, estão trabalhando sem receber a sua premiação, por exemplo, que aconteceu na Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. Esses policiais estão na rua dobrando o serviço de 36, esses policiais estão investigando, que é o caso da Polícia Civil, e eles estão sem receber os seus direitos. Como é que alguém acha que tem moral e decência para cobrar deles deveres? Os adolescentes infratores estão dominando a nossa cidade. Os adolescentes infratores descobriram que eles podem fazer tudo isso. E ninguém, absolutamente ninguém, se articula para resolver. E eu digo porquê e concluo meu comentário. Eu tenho pedido aqui exaustivamente para que aqueles senhores que tenham material legislativo que verse, que trate da questão que envolve o enfrentamento da criminalidade infantil, o infanto-juvenil, que mandassem para cá. Eu assumi o compromisso, eu assumi o compromisso, até mesmo diante de vocês, até mesmo passando diretamente pela minha gerência, mas a gerência de jornalismo também entende dessa forma, aonde estão as leis protocoladas pelos nossos deputados, nossos ilustres políticos, que dão conta, eu me lembro do governador Geraldo Alckmin em São Paulo, que propôs isso há algum tempo atrás, por ocasião do assassinato do garoto Vitor, na porta de casa, por alguém que daí a duas horas seria maior, e até hoje nada, nem ninguém. Eu pergunto a vocês agora, meio dia 43, será que existe alguma força criminosa por tais desses políticos que fazem com que eles continuem mantendo a lei como ela está? Será que o sindicato do crime, as corporações criminosas, estão bancando tudo isso? Por que eles são corruptos? A maioria deles a gente sabe, estão aí incriminados, dois terços do Senado está incriminado em alguma questão policial.